Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like, seu joinha. Veja quem venceu a prova do anjo e quem está no castigo do monstro. No começo da tarde deste sábado aconteceu mais uma prova do anjo, que teve um sorteio para saber qual dupla disputaria entre si. E disputaram a prova, Paulo André e Isovenia, Scooby e Natália, Laís e Lucas, Gustavo e Douglas. E não fizeram a prova, Lina, Jesse e Eliezer. A regra da prova foi a seguinte, vocês vão ficar em um banheiro gigante e procurar 5 cards. Aqueles simples que trarão benefícios da Avon. Quem não vai participar da prova vai ficar em casa. Não tem card falso, encontrou o card, estava vendo. Quando achar os 5 cards, coca o 5 em cima do toque em expositor e apertar o botão. Quem apertar primeiro vence, são dois banheiros idênticos. Cada competidor evidentemente procurará os cards apenas no seu banheiro. Na disputa de PA Islo, porém quando ele foi apertar o botão, um dos cards caiu da mesa. E Tadeu disse que ele estava desclassificado, pois o card não poderia cair da mesa. Tadeu disse, tinha que estar 5 cards em cima do toque. PA disse, pô, muita sacanagem. Tadeu então disse, infelizmente PA, nós explicamos que os 5 cards tem que estar em cima do toque. PA então continuou reclamando, mas ele teve a resposta, você está eliminado. Islo então foi classificado para a semifinal. PA continuou reclamando e falou alguns palavrões sobre a prova. Na sequência vazou um áudio de Tadeu dando uma bronca nele ao dizer assim, Quantas vezes eu falei que tem que ter os 5 cards em cima do negócio? Eu vou falar para ele, PA, você é campeão mundial de revezamento. Se seu bastão do revezamento cair sem querer, não é para você ter a reação que você teve ali. Não é para ter. Na disputa de Scooby e Natalya, Scooby venceu e avançou para a semifinal. Douglas e Gustavo. Douglas passou para a semifinal. Laís e Lucas. Lucas venceu e passou para a semifinal. Na disputa de Islo e Scooby, Scooby passou para a grande final. Já na disputa de Lucas e Douglas, Lucas venceu e passou para a grande final. Na grande final foi de Lucas e Scooby. Lucas foi o mais rápido e achou todos os cards e ganhou a prova do anjo. Lucas é o novo anjo da semana. Especula-se que Islo vai pedir para ele dar imunidade para Laís. Laís até se aproximou dele. Na aventura do monstro, ele disse assim. Monstro, hurru, chorão. Durante todo o tempo, um castigado terá que carregar uma chupeta, enquanto o outro irá carregar uma mamadeira. Ao ouvir os bebês chorando, os castigados terão que ir no berçário e cuidar deles a todo o tempo, até que os bebês se acalmam e cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai para a Xepa. Lucas escolheu Gustavo e Eliezer para o castigo do monstro. E você, o que você achou da vitória de Lucas? Especula-se que ele pode dar imunidade para Islo, mas Islo vai pedir para ele dar para Laís, pois Laís está mais na reta.